E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing do Enciclopédia, jogo que acabou de ser lançado pela Galápagos. E lembrando, aqui é um vídeo cortado do unboxing original. O unboxing completo tá lá na Twitch TV do Aftermath, fica disponível durante dois, três meses, pra você poder ver sem cortes. Aqui é uma versão cortada, um pouco mais enxuta, pra você conferir os componentes do Enciclopédia. Mas antes disso, eu tenho um monte de recado pra dar pra vocês. O primeiro deles é, já começou a votação do prêmio Ludopédia. O Aftermath tá participando aí mais um ano, bombando. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder ir lá no Ludopédia e votar no Aftermath, pra fortalecer aí a nossa marca, a nossa criação de conteúdo, o nosso poder de barganha pra tentar fazer um mercado mais honesto da criação do tabuleiro. Pra que a gente consiga pelo menos ganhar o mínimo pra pagar um editor, pra pagar o material que a gente usa pra poder gravar. Quero ganhar dinheiro não, eu sou arquiteto, beleza? Mas seria bom o Aftermath aí receber o seu voto, pra gente poder ter um poder de barganha maior no mercado aí de influência, e a gente poder balizar esses valores. E temos também nosso plano de apoio lá no PicPay, onde você pode ir lá procurar por Aftermath e VG, escolha qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp, e você vai estar participando de quatro sorteios mensais aqui no canal. Dois cupons de desconto na Tavula Games, um cupom de desconto na Gruda 3D, e uma bolsa da turno zirada pra você poder carregar a sua coleção. Então fortalece a gente aí. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulgar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três modelos de bolsa sarados, irados, pra colocar o seu jogo dentro daquela bolsa, poder carregar com tranquilidade aí, sem estresse. São três tamanhos, e um desses é um sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra poder imprimir, deixar pra um jogo bonitão bacanudo em cima da mesa, agora tem adesivo pra atacar nos nipos, deixar os nipos mais bonitos ainda. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na descrição do vídeo tem um link pra todo mundo, pra lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, não se esqueça que o link pra comprar o jogo também tá na descrição, e você fortalece o Aftermath muito se comprar por esse link. Só vamos, até mais. Vamos começar aqui falando desse, ó. Enciclopédia dos designers Eric Dubus e Olivier Melisson, lançado no Brasil pela Galápagos, né? Como faria anunciado no Spoiler Fest, há um jogo de 1 a 4 jogadores em 120 minutos. 120 minutos também conhecido como 2 horas. Seria meia hora por jogador, será, será? Considerado jogo expert mecânica. Colecionar conjuntos, alocação de trabalhadores com dados, solo barra solitário. Será que é por causa do baldo solo? Ou por que o jogo mesmo, cada um fica na sua, fazendo as paradinhas, sem se estressar, né? Aquele bota, ó, bem-vindo à enciclopédia, um ano em 1739, quem não sabe, em 1739, eles começaram a escrever as enciclopédias mundiais, né? Para falar do mundo, né? Então, por isso que o mundo do jogo é a enciclopédia. Às vezes, como inspirantes naturalistas e aventureiros, você foi contratado pelo cônjuge de Buffon, o antecessor de Darwin, o cara que veio antes ali, para ajudá-lo a criar a primeira enciclopédia de história natural. Para isso, você realizará pesquisas, organizará expedições ambiciosas e publicará estudos sobre a cultura com as criaturas mais facilmente do mundo. Quando eu li essa abertura, o jogo me ganhou lá atrás, quando eu fiz um anúncio da Galápagos, dele no Spoiler Fest. Eu acho bacana essas fases de você patrocinar o estudo, publicar o estudo, eu acho isso maneiro. Isso me chamou. Isso me pede um jogo de alocação de trabalhadores baseado em dados, ou seja, é um dice placement. No início de cada rodada, você estará desenhando e rolando dados, colocando-os em seu tabuleiro de jogador. Esses dados podem, então, ser usados para realizar uma ação em cada turno e por aí vai. Eu sou muito fã de dice placement, tá? O Alien Frontiers é um jogo de dice placement que eu sou apaixonado. Foi um dos primeiros, ele está em primeiro lugar também. Gosto muito dele. Mas, enfim, vamos abrir para ver qual é. Aqui, para quem não conhece, a gente faz a técnica da bundinha, que é tirar o plástico por trás, ó. Aí sai o tampo do papel, ó. Se você quiser deixar o plástico por cima, para proteger a caixa de poeira e tal, você deixa. O Fabrício não deixa, porque ele tira. E a arte da caixa é bem maneira. Não tem aplicação de verniz, mas é bem maneira a arte da caixa, cara. Os fundos dele também é bem legal. E é assim que você vai ver na maioria das estantes do Rio de Janeiro. Vamos abrir aqui, cheirinho de caixa nova. Bem, caixa de qualidade, não tenho que reclamar. Padrão, aquela teta curtida sentindo. Abriu a caixa. É isso que você dá de cara, tá? O manual do jogo. O manual, para quem não gosta de ler, é parrudinho, tá? Quando eu peguei aqui, senti o pezinho dele, a espessura, maluco. Se você for igual o Cacá, que só lê onde tem figura, beleza. Mas o manual é de claridade, hein? Se bem que tem figura pra caraca mesmo. Papel suficiente normal, nada fugindo das regras. Sacou? Está aí. Manual de Respirotem. Na última capa. Tem aquele dia de jogo que eu acho sensacional. Ainda mais quando eu vou gravar, quando eu vou gravar os vídeos, porra, isso aqui me ajuda. Que ah, beleza, mano. Manual retirado. É isso que você viu. Vem agora uma sequência cavalar de punchboard. Tudo isso aqui de punchboard que nós vamos tirar. Depois vem com o tabuleiro e vem ziplocs. Vem ziplocs. Vamos separar aqui ziplocs. Eu vou pegar essa caixa para não correr o risco de pé no chão, de perebinada. Então eu pego essa caixa aqui e vou pegando os punchboard e tirando. Esses punchboard maiores saíram sem estresse nenhum. Geralmente fica uma rebarbinha. Aqui não ficou rebarba de nada. Isso eu vou ter mencionado a moralzinha. Vamos ver os menores. Os menores que tem. Olha, das moedas, olha. E das moedas tem saído que tem uma beleza. Uma moeda de um, delícia total, olha. Zero estresse com punchboard, olha. Zero estresse com punchboard. Só sucessagem, olha. O acabamento das moedas ficou irado, tá? Tanto a moeda de cinco quanto a moedinha de um. Então não tivemos estresse com o punchboard. Beleza? Vamos abrir outro. Vamos fazer o ruto aqui, né? É bem provável que tenha uns sapos e pilotos aqui que consigam separar tudo direitinho. Vamos ver aqui até onde. Olha, outro punchboard. Isso aqui é o marcador de ponto de cada jogador. Isso aqui é o tabu de cada um, cara. Aqui eu me deixo um player aidzinho qualquer. E vamos mais moeda, mais moeda. Mais moeda. Zero estresse com punchboard. Mais um punchboardzinho na moral, sem estresse. Aí é o mesmo esquema, olha. Tabulôzinho. Qualidade. Moedinhas na moral. Ou se bem que merecia a magia de ouro aqui, hein? Periciou não. Magia de ouro. Punchboard na moral. Esse punchboard aqui é na moral pra caralho, né? São as fichinhas de 100, 200 pontos. Pô, agora eu vou te falar uma parada aí. Esses marcadores todos aqui é assustador, né? Isso aqui é aqueles selos, né? Ele deve fazer isso aqui quando ele vai publicar algum documento, alguma paradinha dessa. Que desse algum marcador. Que tá na moralzinha, tá? Haja ziplock, hein? Tudo ele tirado. E como tem bastante ziplock aqui, vamos começar a gastar, né? Ó, ziplock. E ó, já preencho aqui a pipoquinha, ó. Já preencho a pipoquinha. Ziplockzinha de qualidade. Aquilo, quem já acompanha as lives do Aftermath de unboxing, a gente já vem falando isso, né? A Galápagos, ela não tá de miserinha. Vamos botar ziplock, vamos deixar todo mundo feliz e contente. Os seus marcadores guardados. Sem confusão. Vamos continuar na missão do spotball. Só tem mais dois só. Mas isso aqui é caprichado, né? Eu só acho, por exemplo, pelo que eu tô vendo ali, que o pessoal tá falando, né? Ah, é um jogo leve. Pô, é muito componente pra um jogo leve, né? Vocês não acham, não? É óbvio, só que depois que eu for jogar, botar na mesa, que a gente vai ter uma ideia disso, ó. Um chicletinho aqui, saiu tudo de boa. Vamos tirar o resto. Esse aqui, o mais complexozinho, tá dando uma agarradinha. Tá dando uma agarradinha aqui. Mas, o último ponte-borde, aqui deve ser pra montar alguma coisa, né? Ah, faz um minuto de caixinha. Que bonitinho. Faz três caixinhas aqui, ó. Faz três caixinhas. Tem que tirar com um pouquinho mais de carinha do que o Fabrício tira, né? Porque o intervalo, esse intervalo que fica entre o trilho e a borda aqui, ele pode empenar, se você for meio ignorante igual a eu. Mas, no geral, vem tudo... Esse já ficou meio zoado, né? Aqui. Mas esse aqui é muito fino, a chance de isso aqui dar merda é absurda. Aí o esquema é, isso aqui vira pra cá, né? E isso faz isso aqui, ó. Que bonitinho. E essas caixinhas, você... Ah, que bonito. A caixinha assim, ó. Ah, que bonitinho. Mas tu tá com os recursos aqui dentro, ó. Tá com os recursos aqui dentro. Bem bom. Bem bacraninha. Ah, o Fabrício não tem cuidado com o jogo, porque ele recebe. Cara, se fosse eu também, eu tenho tratamento muito diferencial, né? Até porque esse acabamento aqui lateral é meio fedorentinho. Isso aqui é meio fedorentinho. Isso com o tempo vai acabar sambando ali, vai começar a ficar... Cheio do brilho. Por exemplo, aqui já ficou meio chunchado, tá carinha? Olha lá. Por causa do Fabrício Wheel of Life. Mas essas são as três caixinhas que formam o jogo pra você jogar as paradinhas dentro. Fica maneirinho, tá? Fica da hora. Fica da hora. Funcional a caixinha. É, o histórico é o meu tio com o seu dinheiro. Aquele... Mata Borrão vermelho. E esse aqui deu os naviozinhos que eu acabei de colocar agora, que ficou assim. Terminou. Depois que termina os escruzinhos ali, os punch boards, fica assim. E vem o tabuleiro com umas três camadazinhas ali, tá? De respeito, de respeito, ó. Ih, vai dar de respeito, hein? De respeito, hein? Vai abrir agora aqui. Caraca, louco, ó. Ô tabuleiro, hein? Agora vocês aqui, ó. Puxa um tidinho aqui. Vou dar vocês aqui, ó. Ó. Tabuleiro gigante. Tabuleiro gigante, ó. Não é pouca coisa, não, hein? Não é pouca coisa, não. Depois, ele tem um berçozinho daquele de plástico, bem normal aqui, ó. Um berçozinho. E com umas cartas. Cubinhos de madeira genéricos. Dados coloridos genéricos. Sem nenhum grassejo ou coisas do tipo. Bem genérico. Mais ziploc. Um saco. Que deve ser pra receber... O que vai dentro do saco? Os dados. Você coloca os dados dentro do saco. E deve comprar os dados lá de dentro, né? Deve ser assim o fit do jogo. Vamos te falar uma parada? Olha que cuidado com a arte que eles têm nesse saco. Olha que maneiro, cara. Né? É só o saco do jogo e ele já deu uma... Uma porra garibada maneira ali, né? Agora vamos às cartas. Tem dois maços de cartas aqui. Ó. Dois maços. Acredito que seja mini euro. E... Esse aqui não é o standard, não. Acho que tá um pouquinho mais comprido do que o standard. Mas vamos lá. Ó. Tem... Magic Experience. Pra quem é novo, Magic Experience. Que bagulhinho que a gente vai refrigir. É assim, ó. Tira. Já sai as cartas, ó. Sem precisar rasgar nada. Sem precisar se esforçar com nada. E você já tem aqui... Cheirinho Copag, tá? Tá com cara de ser Copag, hein? Aquele carvalhozinho. Aquele carvalho bacana. Aquela lata de carvalho. Que só a Copag sabe fazer. A gente dá uma nova ventilada aqui pra deixar o oxigênio entrar. Hum... Um cheirinho bom de carta, né, galera? Pô, barra, mano. Quando é que me quebra? Cheirinho de carta. Ilustração, ó. Pique, hein? Ó. Pra mim, isso é uma garça. Olha só que maneiro, cara. Olha a ilustração disso aqui, cara. Isso é muito foda. Que ilustrações erárias, cara. Isso aqui é só os bichos, né? Da Austrália. Olha isso aqui. Veja que a caída é fracassada. Várias espécies. Pastorzinho. Castorzinho fofinho. E é isso. Aqui são os animais. E o final é os coerês. Vamos colocar essas cartas aqui dentro de um saco já. Pra não dar ruim. E vamos abrir as outras cartas aqui. As minhas vão entrar aqui dentro também, tá? Um saco aqui, ó. Serinho. Com um clave bem incorporado. De qualidade. Esse aqui é o lealti dela. Procura usar dados, usa cinza e por aí vai. Aqui vai separação por regiões. Muito maneiro. Cube de coerês. Cube de coerês. Beleza? Agora, isso volta pra cá. Esses aqui. Vem pra cá também. Só que agora tem mais coisas aqui, ó. E só tem mais dois sacos. Mas, claramente, tem isso aqui. Tudo isso que é devagar. Tem que ser também separado por cores, né? Tem uma quantidade de cores, né? Vamos botar tudo isso que sobrou aqui. Agora. Isso aqui não vai caber aqui, ó. E, porra, nem cabe aqui, ó. O tabuleiro vai ficar flutuando, porra. Vamos tirar esse berço aqui. Olha, eu tirei o berço. Nada acontece. Mas a arte de fundo da caixa... Eu pensei que fosse spoiler de alguma coisa. Olha só. A arte de fundo também é foda. Irada, né? Porra, bem foda, né? É, acabaram vendo isso. Se eu não tiro o bagulho, eu venho a ver. Então, aqui, ó. Como eu tirou, já bota aqui. A maioria das peças. Play-in. Você insert. Fica assim. Manual técnico. Bizarro. Aqui. E fechou. Tá bom. Tá aí, ó. Unboxing. Enciclopédia. Já já vai pra mesa. E já já virá review. Lá no Afternoon. Tranquilo?